Música Vai continuar amarrada, vai continuar amarrada Porque você vai falar mal da gente Você vai falar mal da gente Hoje vai, você vai falar mal da gente Não, a gente não vai deixar isso acontecer A gente não vai deixar isso acontecer Promete ficar boazinha mesmo? Vamos soltar Solta Solta sua boca Promete ficar boazinha Prometo gente Eu não vou contar os podres de vocês Então tá bom Então perfeito Então perfeito Beleza Vai lá Hora da boa noite Entra no whatsapp Só direi a verdade essa noite Nada mais do que a verdade Não precisa ser tão verdadeira Gente, socorro Vocês viram essa pressão? O povo tá com medo O povo tá com medo de contar Olha quem está aqui Quem é você? Eu sou a Maria Mãe da Natchele Pois é gente Chegou a minha paraibana retada aqui Já que vocês pediram Então a gente roubou ela da faculdade Uuuu Por que você tá saindo a metade ali? É porque Você tá fora do quadro aqui Oi gente Qualquer semelhança assim De personalidade É mera coincidência Tá bom? Nós somos diferentes É verdade No caso eu não puxei os cabelos da mamãe Porque a bicha tem bastante E eu tenho bem pouco Contra a regra Pode vir aqui que você vai participar também Bota o banquinho Entra aqui no nosso quadradinho pequeno Oi gente Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Sou a mãe da Natche Não, Maria Mais conhecida como mãe da Natche Ai, muito orgulho Hoje né Hoje o que? Junho, não comece hein Não tá lá, não tinha conta a regra Gente, essa live hoje vai ser muito engraçada, mano Qual que é a meta contra a regra? Porque hoje Ó Vamos, vamos, vamos Como é que Vamos, ó Uh, rebotei Ai mãe Eu fui convidada pra participar Pra participar dessa live Se enrola, Carretel E Contar um pouco da história da Natche Mas ela não precisa contar tudo, né Ela precisava prometer que Não precisa me expor Ai, desculpa Quem não deve não teme Só isso que eu digo E a reputação da doutora? Cadê eu? Ninguém, olha Ninguém coloca isso no YouTube Por favor E aí Pera aí, rebola-raba Uuuh Uh, uuuh Pera aí, rebola-raba, mãe Olha a recitação, mãe Uh, uuuh Agora, ó Agora, ó Beleza na câmera Uh, agora sim, ó Um lado, outro, mãe Um dia Assim, ó Uh, uuuh E agora que é começar A verdade será que foi Contra-regra na nossa vida, né Ai, gente Contra-regra É maravilhoso Só pra ver Aquele negocinho ali na minha barriga Tá bom Só pra avisar que o pessoal do outro lado Vê a sua barriga inteira, tá Não, vê as perguntas Bom, gente Olha só Antes de começar a falar da área de papelaria personalizada Eu quero só que vocês entendam um pouco Desse lado empreendedor que eu tenho, né A minha mãe e o meu pai Eles são empreendedores Então eles têm essa veia Do empreendedorismo, né E eu logo aos 14 anos Já fui incentivada pela Mames Poderosa, né Claro, né Fui fazer telemessagem E quem que me deu o kit de telemessagem? Eu, tenho que trabalhar, amiga Exatamente Ou seja Eu trabalho desde os 14 anos E eu comecei a ganhar o meu dinheiro Na parte de empreendendo mesmo, né Porque querendo ou não era o meu próprio negócio Eu que tinha que fazer os meus horários Eu que tinha que ir atrás de cliente e tudo mais E minha mãe, gente Era no chicote, amiga Não dava moleza, não Então, assim Ela me deu esse start, né Esse pontapé inicial Como se ela tivesse me dado a vara E falou Agora quem pesca é você E daí ela me deu esse kit de telemessagem E eu comecei a trabalhar com isso Neste meio tempo Para a alegria da minha mãe Só que não Eu engravi... Isso com 14 Eu engravidei aos 16 anos E aí o mundo da minha mãe Caiu, né É, caiu Caiu Por que, mãe? Ah, filha Você não lembra? Porque você era o meu xodózinho E tudo podia acontecer com o vizinho Menos com você Então Eu sou a filha mais velha, né E assim A minha mãe Ela era do tipo de mãe Que ela, assim Ela planejou todo o meu futuro, né É, na verdade Eu planejei tudo Até a concepção Dela foi diferente Então, assim Ela sempre Ela foi planejada, né Muito bem planejada E quando ela nasceu Eu dediquei tudo a ela Aí aos 16 Ela engravidou E meu mundo caiu Então E aí foi um baque, assim Para ela, né E eu queria mostrar ali Para ela Que, cara Eu ia continuar a minha vida Por mais que ela achasse Que a minha vida Ah, não chora, não Aguenta Igual o senhor aí Por enquanto Vai ter um Você passou reboco, mãe Vai começar Vai lá atrás Porque as pessoas Precisam entender Por que eu cheguei aqui hoje E por que aconteceu O que aconteceu Quando a gente foi Para uma área de papelaria Personalizada, entendeu Para fazer sentido Então, vamos lá E aí eu comecei, né Empreendendo Aos 14 anos Aos 16 anos Eu ainda passava Telemensagem E eu acabei engravidando Né Não foi nada planejado Nem por mim Nem pela minha mãe E assim Ela me deu aquele apoio Mas ela ficou muito mal Naquela época Porque justamente Ela tinha planejado Ali todo o meu futuro E não estava nos planos dela Eu tenho uma filha Aos 16 anos Talvez aos 35, né Mas eram os planos de Deus, né Exatamente Né Só ele é quem sabe E aí nisso Eu continuei fazendo Ali a minha Telemensagem Eu lembro Eu lá de barrigão, gente Distribuindo panfleto Para trazer os clientes Sabe E assim Foi muito honroso Porque assim A minha mãe Ela, ela Assim Eu tenho certeza Que ela sofria De ver eu fazendo Esse tipo de coisa Sabe Mas ela ficava Não, ela tem que entender Arcar com as consequências Do que ela fez É Eu queria colocar uma coisa Que quando ela ficou grávida Eu olhei no olho dela e disse Agora acabou, meu amor Agora você vai ser mãe Exatamente E foi o que ela deixou eu ser Então assim Eu continuava lá Indo atrás de cliente Com barrigão E eu consegui fazer, gente O meu choval inteiro Sozinha Sozinha Trabalhando Aos 16 anos Entendeu Ela deu a saída E o berço, né mãe? Ah, o berço foi o papi mesmo É Então eles me deram, né O bercinho lá Da Giovanni E tudo mais Mas o enxoval Eu consegui ali Com o meu trabalho mesmo Sabe E aí, beleza Vamos lá Pular essa parte Aí depois Aos 18 anos, né Foi quando eu fui ter O meu primeiro trabalho Como CLT Eu fui trabalhar Num shopping Minha mãe odiava Que eu trabalhava lá Porque, né Shopping é exaustivo Pra caramba Era Natal Era ano novo Era domingo Então eu tava trabalhando Lá todos os dias E eu também não queria mais Aquela vida Porque eu ficava o dia inteiro Em pé, né E daí Depois desse trabalho Eu passei Pra uma empresa De telemarketing Que também não era O seu grande sonho, né mãe? Não Eu terminei muito assim Com muita dificuldade O meu colegial Não interrompi os meus estudos Por conta da gravidez Foi difícil Foi o primeiro ano Que eu fiquei de recuperação Porque eu era Por isso que minha mãe Não esperava que eu engravidava Sempre fui boa aluna Boa filha, né? É Ela sempre Ela foi sempre Boa filha Realmente E é até hoje Né? Vamos deixar claro isso E... O que motivava O que me motivava Era que tudo Que ela fazia Ela fazia Toda empresa Que ela entrava Ela vestia camisa E ela dava O melhor dela Não era O emprego dos sonhos Mas ela dava Sempre o melhor dela E ela sempre Deu o melhor dela E assim Por que que eu falei Dessa parte de telemarketing Porque me traz Onde eu tô hoje também Sabe? Foi uma empresa A qual eu fiquei Quase dois anos lá E... E lá eu comecei No telemarketing receptivo Onde eu recebi As ligações dos clientes Do cartão de crédito Unicaro Unibanco Né? E aí Em três meses Eu fui promovida E eu fui pra uma área Onde me traz Embasamento que eu tenho Hoje, gente Que era de ajudar As outras pessoas A saber o script, né? A saber como atender o cliente Então eu passei pra parte Não era um treinamento Mas quando, por exemplo O atendente Inicial, né? Que é quando a gente Liga pro telemarketing Ele tinha dúvidas Ele pediu um momento E me ligava E falava assim Ai, Nath Eu tô tendo dúvidas Com isso e isso Qual é o procedimento Que eu devo fazer? E foi aí, gente Que isso foi despertando Dentro de mim Essa vontade De ensinar De ajudar Entendeu? E eu fui crescendo Nesses dois anos Nessa empresa Porque realmente Eu sempre quis Me dedicar muito Assim Em tudo que eu fazia Passei esses dois anos E aí finalmente Fui entrar pra uma faculdade Que minha mãe Ela me pressionava muito Pra eu entrar pra uma faculdade Porque senão O tempo ia passando E já tinham passado Acho que dois ou três anos Que eu tinha terminado o colegial E daí eu acabei entrando Numa faculdade de administração Que era o que eu podia pagar Com o meu dinheiro De telemarketing E aí Assim que eu entrei Na faculdade Eu já arrumei Um estágio na área Fui lá trabalhar Eu acho que foi na Ronda Na área financeira Fui trabalhar na Ronda Na área financeira Fiquei um bom tempo Lá também E depois disso Ah, nesse meio tempo Da faculdade Foi quem troquei Gente, na minha vida Eu Hoje Eu Levei do poste Do poste Eu achei que ele tava Pendurado do poste Gente, só contando Rapidamente aqui A história De como eu conheci Esse ser humano Maravilhoso Na minha vida A gente se conheceu Pelo Orkut Garotinho Mentiu pra mamãe Viu, gente Mentiu É, gente Ó, na nossa época Não era normal Encontrar assim Não tinha Como é o nome, Dudo? Não tinha Tinder Não tinha Tinder Na minha época, entendeu? E aí era muito assim Incomum, né? A gente se encontrar Com pessoas da internet E eu tinha ficado Dois anos já sem namorar Porque pra mim Era tudo bando de trágico Quando eu falava Que eu tinha uma filha Se fizesse assim, ó Hum, eu já falava Sai fora Não quero você Então eu fiquei dois anos Sem namorar E aí até eu encontro ele Aí, segundo ele A minha mãe fez um contrato Pra ele me... Como é que foi? Me encalhar Na realidade A minha tia Ele tava encalhada Durante dois anos A Maria me encontrou A Maria me encontrou Na agência Na agência Ela me contratou Ela falou que o contrato Era só dois meses Era só pra tirar A teia de aranha Só que o que aconteceu Ela não avisou Que a mulher Ia querer casar Entendeu? Ganhou na loteria Esse rapaz Presta atenção, menina Pois é, tá vendo? Não é E aí, beleza Aí a gente se conheceu Pelo Orkut Eu tava lá no meu Segundo ano de faculdade Se eu não me engano É Aí virou um grudito E aí a gente Nossa, foi aquela paixão louca Meu Deus do céu Pessoal dois anos sem namorar Qualquer um que passasse Se apaixonava Brincadeira, amor Nossa, amor Eu te amei de verdade E amo mais ainda hoje A gente conversava pela MSN Verdade A gente conversava pela MSN E pelo telefone O dia inteiro E minha mãe falava Que ele ficava pendurado No poste da telefônica Na telefônica Porque, meu Ele ficava o dia inteiro Falando com ela Falei assim O homem tá roubando A linha do povo Depois de um ano A gente foi morar juntos E foi uma barra Uma barra A gente passou esse um ano Eu continuava trabalhando fora Na época eu trabalhava Na empresa da Lenovo E o Júnior trabalhava Não lembro o nome da empresa Era uma empresa de logística Ele era da área de TI Então, pra quem não sabe ainda Por isso que ele me ajuda super Com esses negócios aí De computador E aí ele trabalhava também Como CLT E a gente se mudou Pra muito longe Da minha mãe Aí nesse um ano A gente trabalhando Pra fora Aquela vontade Eu lembro que o Júnior falava Muito assim Se eu tinha vontade De empreender Eu falava assim Nossa, eu morro de vontade E eu tenho muita vontade De trabalhar com Festas Festas, gente Nem imaginava Nem imaginava O que eu pensava Era trabalhar com uma assessora De festas Organizando eventos Alguma coisa desse tipo Porque eu adoro lidar com gente Sempre, sempre A gente sempre Se deu muito bem com pessoas Adoro Adoro conversar Não sei se vocês perceberam Mas eu adoro Bater um papinho E aí, beleza E aí, nesse um ano A gente veio aquela vontade Deu e do Ju De empreender E minha mãe Já tinha uma empresa Na época Acho que fazia o que? Que você estava uns 10 anos, mãe? Com a distribuidora? Quais anos você está casada? 11 Então, ela já tinha 15 anos 15 anos na época A minha mãe A empresa dela já tinha 15 anos E ela vivia muito bem Desse negócio E aí, a gente Foi pedir umas dicas Para ela e tudo mais E a gente resolveu Empreender nesse mesmo ramo Da minha mãe Foi assim O nosso primeiro negócio Juntos, né amor? Que foi de distribuição De catálogos Que é a empresa Que minha mãe tem até hoje Que é onde ela distribui Catálogos como Hermes Hiroshima Abelha Rainha Quatro estações Para outras pessoas Revenderem para ela Entendeu? E assim Era um negócio Super em ascensão E a gente Foi lá Querendo entrar de cabeça E qual foi o nosso erro? Os dois Loucos Largaram o emprego Para entrar nessa área E pior A gente morava de aluguel E a gente fez o que? Compramos uma casa Brasil E a gente o que? Pode falar Bom E o principal erro foi o que? A gente não conhecia o negócio Quem conhecia era a mãe da Nath E assim A gente foi na loucura E é engraçado Porque a mãe da Nath Eu tinha a minha visão Falava Não Vai dar certo Desse jeito Como lidar com o negócio Como tratar as mulheres Como fazer e motivá-las Para vender E a Maria falava bem assim Júnior Vai dar merda Júnior Me escuta E o Júnior escutava Não E o que aconteceu Depois de um ano? Deu merda Depois de um ano A empresa durou um ano Gente A gente recebeu um nível Tão alto de calote Porque era assim A gente entregava a mercadoria Dava uma nota promissória Para elas E depois de doze dias Elas pagavam Essa mercadoria E aí o que aconteceu? A gente não seguia Ali o padrão Que minha mãe já tinha Para evitar esse tipo De calote E a gente tomou Calotes absurdos E nisso A gente Quebrou Em um ano De empresa A gente quebrou Quebrou tudo Só que a gente Não quebrou a empresa A gente quebrou tudo Como é que eu ia pagar Uma casa Sem renda? Eu não tinha renda Porque nenhum dos dois Trabalhavam fora Entendeu? Então qual foi a lição Que a gente aprendeu Nesse primeiro caso Porque são vários A gente vai chegar lá Aguentem o coração aí Qual foi a lição Que a gente aprendeu Nesse primeiro caso Primeiro é que você Tem que entender Do negócio A qual você está trabalhando Segundo Você tem que saber Gerir a empresa Não é só trazer cliente Gente Não é Uma empresa Ela não trabalha Só trazendo cliente Você precisa saber Gerir essa empresa Então A gente não estava Com a energia boa A gente estava Perdendo a nossa casa A gente perdeu A nossa dignidade Porque a gente não tinha Um real E aí a gente viveu Durante seis meses Com quinhentos reais Emprestados da minha mãe E nisso a gente tinha Que pagar água Luz e comer Além desses quinhentos reais Outra pessoa Que ajudou a gente Nesse período Foi o meu cunhado Bichinho Ele trabalhava Ganhava super pouco Na época E aí ele tinha um VA Um vale alimentação E daí ele fazia A compra dele E sobrava tipo Uns trinta reais Uns quarenta reais E ele falava Que era pra gente Comprar tipo Bolacha pra Giovana Porque ela era Uma criança Entendeu Então assim Foi uma barra Essa época E a gente nunca mais Quer voltar Ao que aconteceu Então a gente Começou a ter Outros tipos de cuidados Minha mãe acompanhou E foi tenso Foi muito tenso Então Por que eu contando isso? Pra chegar onde eu cheguei hoje Os medos da minha mãe Pra vocês entenderem E não crucificarem ela Tá? Então vamos contar tudo Por isso tem que contar tudo Certo? Certo Oh meu Deus Até o contra-regra Tá com o olho marejana Que é Porque foi difícil Pra caramba Foi Foi duro Foi duro Mas assim Tudo vale como um ensinamento Sabe? E é bem aquilo Na hora que tá acontecendo Aquela merda toda Na sua vida A gente nunca entende A gente não Não lembra de falar assim Senhor eu vou aceitar Porque eu sei que isso Tem um propósito E tudo tem um propósito E a gente vai entender Só lá na frente Entendeu? Só lá na frente A gente tem que ter Essa paciência Eu tenho 32 anos E eu vivi isso Em praticamente 10 anos Tudo isso que eu vou contar Aqui pra vocês E é pouco tempo Mas a gente viveu Muita coisa realmente Eu e o Ju E minha mãe Porque Querendo ou não A mãe Exatamente Querendo ou não A mãe sofre junto Eu sofri demais Com vocês dois Demais Primeira empresa falida Juntos Terceira casa perdida E aí depois disso Ah nesse meio tempo Antes da gente arrumar emprego A gente foi Aqui em São Paulo Tem um centro De comercial Um centro popular Que é o Brás O bairro Brás E na época Tinha uma feirinha Da madrugada A gente tinha Tinha uma feirinha Da madrugada Tinha uma feirinha Da madrugada E a gente conheceu Num encontro de casais Um casal de jovens Loucão Igual a gente E eles falaram Mano esse negócio Dá mau dinheiro Não sei o que Vamos lá E tal E a gente pegou A gente tinha mil reais Cara que tinha assombrado Da empresa E a gente investiu Nessa bagaça Aí ela veio falar Com o pai e pra mãe Que vai vender chinelo Nossa gente Olha por favor Chinelo na feirinha Da madrugada Chinelo na feirinha Da madrugada Pensa naquela menina Que você sonhou Que já falava Três línguas Já falava Três línguas Sonhou ser A empresária Do ano Sabe a revista Exame Era meu sonho de consumo De ver a Natiely lá Vou ver agora ainda Amém Amém O engraçado Era o seguinte Não sei quem já teve oportunidade Na feirinha da madrugada Então tinha dois Dois loucos Um era eu O louco Que ficava gritando Pegando tudo Qualquer coisa No ônibus Das mulheres E fazendo as mulheres Levar rasteirinha A rodo E a Natiely lá do outro lado Fazendo as mulheres Comprar as rasteirinhas Igual as doidas também Acho que foi Duas, três semanas Que a gente dobrou o dinheiro Pelo menos Exatamente A gente investiu Esses mil reais Mas a gente recuperou ele E ainda teve um lucrinho Nessas duas semanas Não continuamos Essa feirinha Simplesmente porque Esses nossos sócios Era tipo chicote Gente Era eu e o Júnior Trabalhando E os dois bonitão Sentado Aí eu falei Não, isso daqui Não está certo não Então assim Isso foi em janeiro Que a gente falou Meu, não dá mais a empresa Não está se sustentando Está dando muito prejuízo Por conta de calote E aí tipo em agosto Desse mesmo ano Que eu arrumei o meu emprego O Júnior fazia dois meses Que tinha já arrumado o emprego Né Mas também não estava dando Para pagar a prestação da casa E nisso a casa estava No nome da minha mãe E ela precisava do nome Para ela continuar trabalhando Na empresa dela E ela não podia sujar o nome Então a casa teve que ser vendida E graças a Deus Encontrou um comprador, né E aí Nossa, eu sofri demais Porque eu amava aquela casa Era num bairro que eu amava Era um sobrado lindo Sabe Mas enfim Tudo tem o seu propósito Né E aí Eu entendo isso só hoje, tá gente Na época não foi tão fácil assim não E aí Nesse meio tempo Nesse vucu-vucu aí Foi tão tenso Que eu e o Júnior A gente se separou Por longas Seis ou oito horas Numa madrugada Foi cômico Porque não foi a primeira Não foi a última, tá Nossa primeira crise financeira E aí depois disso A gente voltou a trabalhar E aí foi a época que minha mãe Ficou mais tranquila, né mãe É Quando vocês voltaram a trabalhar Que começaram a se encaixar Porque assim Quando eles estão trabalhando Eles vestem realmente a camisa Do que eles fazem Então eles fazem muito bem feito Então O crescimento deles na empresa Era fato Onde a Nath Ela entrava Ela deixava amigos E fazia-se Ela se fazia Como é que eu posso falar As pessoas realmente falavam Essa é a Nathiele Oi Nathiele Ela sempre foi assim Então onde ela pisava Ela deixava A marca dela Né Com esse jeitinho dela Sempre foi assim E o Júnior sempre foi Muito, muito, muito profissional E muito curioso E nessa curiosidade dele Ele chegava Em lugares Que às vezes Gente que tava lá Muito tempo na empresa Não chegava em tão pouco Então eles trabalhando Eu tava tranquila E aí A gente caiu Meio que de gato Na área comercial Foi onde a gente virou Vendedor, né Que o cara me perguntou Você sabe Você tem experiência Na área comercial Eu falei Total Quebrei uma empresa, velho Então Total A Luna vai derrubar Esse celular Aí eu peguei Foi quando a gente Eu conheci a área comercial mesmo Comecei a trabalhar Na área comercial A Nath também Foi A mesma coisa Eu falei Meu, mente Mente que você manja Porque a Nathiele Era financeira total E eu falei Mente que você manja Fazer o que? Tem que arrumar um emprego Tem que correr E o que tem de vaga Hoje é a área comercial E aí eu arrumei Uma empresa Ou emprego Numa empresa de intercâmbio Aí nisso Eu tava Ainda Tinha disparado muitos currículos E aí você sabe Como que é a lei de Murphy Quando você arruma emprego Várias outras Você demora uma vida Pra arrumar Quando você arruma Várias empresas Começam a te ligar E daí uma das empresas Que me ligaram Enquanto eu estava Nessa empresa de intercâmbio Que era na área de vendas E era legal Eu viajava o Brasil Sabe? Era bem gostoso De trabalhar lá Só que eu não Manjava muito Do que eu tava vendendo E aí eu fui Pra uma Fui fazer uma entrevista Numa empresa de tecnologia E eu não manjava E eu não manjava Absolutamente nada Eu lembro que Era pra vender internet Pra empresas Grandes empresas E eu Eu lembro que Eu não sabia nem O que era nuvem Pra mim nuvem Era aquele negócio Que fica no céu E chove E cobre o sol Essas coisas E daí o Júnior Peraí falou assim Cara, vamos estudar Isso daqui E era um salário bom Aí beleza Aí o Júnior Me deu várias dicas Assim, me passou E era coisa que Eu realmente Não me interessava em saber Porque não era uma coisa Que eu gostava De tecnologia Entendeu? E ele me deu Todos os termos E tudo mais Eu fui lá Com a cara e a coragem E aí eu fiz a entrevista E o Dalton Que infelizmente Ele não está aqui hoje Porque ele também faz parte Da pessoa que eu me tornei hoje Da área comercial Que ele me ensinou muita coisa Era o meu chefe Ele que me entrevistou E ele simplesmente Se encantou comigo Eu não sei o que aconteceu, cara Eu não manjava nada Daquilo, entendeu? Mas é porque Era pra ser Aquele lugar E aí ele falou Assim pra mim E você sabe dirigir? Porque precisa dirigir Na área comercial Eu sei Só não tenho carta Só não tenho carta Mano do céu Eu não sabia Nem tirar o carro da garagem É isso mesmo, garotada Eu não sabia Nem tirar o carro da garagem Eu precisei aprender A dirigir Na autoescola Cara, eu não sei Se alguém já aprendeu A dirigir na autoescola Mas eu sei que eu fui lá Eu cheguei na estrutura Eu falei assim Olha, eu não é pra Não posso ficar dirigindo De primeira e segunda aqui Você tá entendendo? Tu me joga nas avenidas Tu me bota em ladeira aí Eu preciso aprender a dirigir Eu não posso só tirar a carta Beleza Eu peguei uma professora Muito fodona, cara Desculpa o palavreado, gente Mas hoje As emoções estão a flor da pele E ela realmente Me jogava Mandou Eu pra meio de avenidas E meu Minha mão suava Minha mão suava Mas eu tinha que aprender Porque eu arrumei emprego E eu tinha que tirar aquela carta Em determinado tempo E aí beleza Aí quando eu fui fazer A minha prova Pra tirar a carta Eu queria pagar Porque eu falava Eu preciso logo dessa carta E aí o Júnior virou pra mim E falou o quê? Não vai pagar Você é capaz Falou que eu era capaz Só que nem eu acreditava Que eu era capaz, entendeu? E eu fui, gente Sem pagar E eu Passei De primeira Tirei minha carta De primeira Mano Gente, eu nem acreditava Que eu tinha passado Vocês não fazem ideia Da alegria que eu fiquei Liguei na hora Já falei Não, eu tirei minha carta Fiquei toda feliz da vida Nesse meu tempo Eu já tinha lá Conquistado o coraçãozinho dele E aí ele já sabia Que eu não sabia dirigir Porcaria nenhuma Mas ele falava Na tia, você precisa logo Dessa carta Porque senão eu não consigo Te segurar mais E aí eu consegui No primeiro dia de carta Eu já peguei o carro Já fui pegar a rodovia E era aqueles caminhões gigantes Do meu lado A minha mãe Suando frio Fala, filho Pelo amor de Deus Eu lembro E aí Foi mais uma batalha Vencida assim na minha vida Trabalhando E a sementinha Do empreendedorismo Lá ainda É E o meu também Gente, mas Aquele negocinho assim Aquela futricadinha Ali no coração Falando Gente, eu posso ter O meu próprio negócio Entendeu? Aí nasceu a Mulheron Mulheron? O que era Mulheron? Você não lembra do Mulheron? Gente Eu lembro da coletiva Vocês lembram Vocês lembram daquela época Das compras coletivas Peixe urbano Grupão Cara, a gente olhava Até hoje A gente olha um negócio A gente fala Cara, isso daí dá pra ganhar dinheiro Mano E aí a gente olhou aqui E eles falaram Meu, a gente pode ganhar dinheiro E não tem Nenhuma empresa De compra coletiva Segmentada Era um negócio do caramba E tinha o Grupon Tinha o Grupon Né? E aí a gente fez o que? O Mulheron Mano, sensacional esse nome Não, fala sério Sensacional É nome de sucesso É nome de sucesso Era nome de empresa Ali pra ganhar bilhões Entendeu? Mulher É porque daí também Dourou pouco Ó, Mulheron Mulher online Antenada Ligada E Mulheron De Mulheron E Mulheron Ali Comparando com o Grupon Entendeu? A gente ia tipo Na rabeira do Grupon Entendeu? E era só compra coletiva De coisas de mulher Só que isso Eu e o Júnior Estávamos trabalhando Por quê? Porque a gente falou Não vamos cometer o mesmo erro Né, Ju? É? É, queridos Aí o Júnior pegou Disse que se enfesou Na empresa Que ele estava ganhando Bem E pediu as contas Brasil Pois é, gente E nisso também O que que cagou aí também? Sociedade, né? A gente arrumou um sócio Que não tinha A mesma vibe De loucura Que a gente E o cara Assim, imagina a gente Com uma Ferrari Andando a 280 por hora E ele Com o carrinho 1.0 Ali Um pouquinho Fusquinha Que não produzia Quanto a gente gostaria Que produzisse E deu caca Exatamente A gente é muito ligado No 440 Né, nem 220 440, entendeu? A gente quer fazer As coisas acontecer A gente tem a ideia A gente vai lá E põe ela em prática Eu tenho uma frase Que eu falava pra minha mãe Minha mãe carrega até hoje Que é Vontade menos ação É igual a nada Não adianta você ter vontade De fazer alguma coisa E não agir Porque o tempo vai passando As pessoas vão passando Na sua frente E aí acabou Que o Mulheron Não vingou Justamente por conta Desse nosso sócio Que ele era de marketing Ele era da área de marketing Ele era responsável Por toda essa parte De marketing E a gente não manjava Nada de marketing Então, beleza Aí nisso A gente resolveu Fechar a sociedade Só que a gente não manjava De fazer artes Igual ele fazia E não eram muito efetivas E a gente falou Cara, não vai dar certo A gente realmente Precisava de um braço De marketing E a gente falou Vamos fechar isso daqui Antes que dê merda A gente perca dinheiro E tudo mais Certo? Mulheron fechou Em quanto tempo? Nem lembro 4 meses Beleza Passando disso Nesse meu tempo Eu ainda estava Trabalhando nessa empresa Com o meu chefe Lá da Altão Né E nisso Eu fui aprendendo demais Na área comercial Fui me destacando Muito lá dentro E além de trabalhar Com a parte de vendas O Dalton Né O meu chefe Eu sempre gostei muito De que, gente? De CRM Não sei quem Quem não é da área comercial Provavelmente não entenda Exatamente o que é o CRM É um software Onde você coloca Tudo o que aconteceu Com o seu cliente Você fez uma ligação Você Entrou em contato Você fez uma reunião Tal dia Aconteceu isso e isso Na reunião E ninguém da área comercial Gosta de preencher CRM E eu adorava Eu adorava Deixar tudo organizadinho Entendeu? E daí o Dalton Me encarregou De treinar A equipe Que já estava lá E todos os novos funcionários Que entrassem Mas aí Eu fui Mais uma vez Que eu fui aflorando Esse meu lado De querer ensinar De ajudar E tudo mais Né Ninguém imaginava Que eu fosse chegar Hoje dando aulas Né De Photoshop E tudo mais Beleza Eu ainda Trabalhando nessa empresa Não sosseguei O funiquito Gente Não sosseguei O funiquito Não Na realidade Aí teve o processo Que eu tive que prometer Pra ela Que eu ia arrumar um emprego E não ia pedir as contas Durante dois anos Gente é sério Eu acho que em um ano O Júnior trabalhou Tipo em umas cinco empresas Né mãe É eu não aguentava mais Né Eu falei Vai acabar as empresas De São Paulo Júnior E aí Eu falei pra ele Olha o seguinte Olhei bem dentro do olho dele Eu sou muito boazinha Cara Mas quando pisa no meu calo Quando eu vou falar sério O bagulho é louco Entendeu Aí eu virei pra ele É o seguinte Se você entrar numa porcaria De uma empresa E sair de novo Eu me separo de você Mano Eu devia ter falado isso antes Ô negocinho que funcionou O bicho ficou Foi há quatro anos Na próxima empresa Gente Aí nisso Eu ainda trabalhando nessa empresa Ele arrumou esse emprego Né Numa empresa muito legal Muito legal Ganhava muito bem Melhor que onde estava Melhor que onde estava Mas muito bem mesmo E a Nath estava de novo Com o furiquito Do empreendedorismo Falando na tecla dela Na cabeça dela E aí foi a primeira empresa Que eu fui pro lado De festas Né E aí E aí E aí Obrigado.